Meus nobres e Celso Russomano que está sendo detonado após briga em acidente de trânsito. Meus amigos, nessa quinta-feira vem circulando um vídeo de Celso Russomano diante de um acidente que aconteceu. Lembrando que ele é muito conhecido por defender a causa dos consumidores na televisão. Ele acabou viralizando por esse tipo de conteúdo. Mas vamos pra treta, galera. Tudo aconteceu quando o Celso Russomano, o carro dele ainda estava em movimento. E uma Kombi passa à frente dele para estacionar. Mas, gente, do descuido do motorista da Kombi, quando ele passou o carro de Celso Russomano, ele iria estacionar. E o paralama traseiro do carro da Kombi enroscou e arrancou o paralama dianteiro do carro de Celso Russomano. A questão, gente, é que o cara da Kombi saiu de lá todo desconcertado. E Celso Russomano saiu muito estressado, chegando a apontar o dedo. E, na verdade, não dá pra entender bem o que eles estavam discutindo. Mas a situação é que o cara da Kombi ficou muito constrangido com toda a situação. E, diante disso, as pessoas que estavam ali em volta julgaram a atitude de Celso desnecessária. Que não precisava de fazer aquilo. Não precisava de apontar o dedo pro rapaz da Kombi. E poderia resolver aquilo de uma forma bem tranquila. E o tumulto em volta, a galera também estava gritando que os dois estavam errados. Que não somente o cara da Kombi estava errado em ter tirado o paralama dianteiro de Celso. Mas também Celso estava errado porque ele estava em movimento e deveria ter parado na situação. Mas e aí, meus nobres? Apesar de ser o Celso Russomano, conhecido pela mídia, dá pra dar um desconto nele? Porque vamos, convenhamos e convenhamos que toda essa situação de briga de trânsito e tudo gera uma revolta danada no momento. Depois as coisas se resolvem. Mas no momento, na hora ali, vai me dizer que o sangue não ferve, meus amigos? Mas pode já manifestar a sua opinião aqui nos comentários. Se você pensa ao contrário, se você realmente acha que o Celso não deveria de fato, de um momento, agir daquela forma. Com truculência, com discurso de raiva, de empoderamento, dando carteirada. Manifeste-se. E já aproveita para nos seguir porque tem muito vídeo no nosso perfil.